Israel foi alvo de mais de 5 mil bombas de um ataque terrorista do Hamas, que é um grupo antissemita terrorista que fica em Gaza, que faz de reféns os cidadãos de Gaza e que atacam de maneira brutal, de maneira absolutamente sanguinária o Estado de Israel e o povo judeu. Não só você teve o lançamento de 5 mil bombas contra Israel e é assustador pensar que há duas semanas eu estava lá vendo o sentimento de terror, vendo o sentimento das famílias que tem 15 segundos para encontrar um bunker, desde que soa o alarme até a bomba de fato explodir em território israelense e agora nós temos aí este ataque em massa, essa declaração de guerra do Hamas, inclusive com sequestros. Nós estamos chegando aí, no momento que eu gravo esse vídeo, a 100 sequestros de cidadãos, de mães, de filhos, mulheres, crianças israelenses que estão sendo feitos de refém pelo Hamas, por este movimento terrorista. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já disse que isso foi considerado uma declaração de guerra, que vai haver uma retaliação muito forte contra o Hamas e o ataque foi ainda mais covarde porque ocorreu no Shabat, ocorreu ali justamente no período em que os judeus, um momento sagrado ali em que os judeus estão muitas vezes rezando ali no muro das lamentações, a maior parte deles não está trabalhando, está tomando o tempo para rezar, para se dedicar a Deus, para se dedicar a família e utilizaram covardemente este momento em que a maior parte dos judeus não está trabalhando e está aglomerado ali em lugares para rezar, para se reunir com a família, para fazer esse ataque covarde. Então, primeiro, eu quero me solidarizar a todas as vítimas, me solidarizar com todo o povo judeu, com o Estado de Israel e com o povo israelense, dizer que já tomei a iniciativa de, no grupo de oposição, apresentar o apoio institucional do parlamento, da Câmara dos Deputados ao Estado de Israel e contra os ataques terroristas do Hamas, estou buscando as assinaturas de outros parlamentares de oposição e dezenas já estão aí aderindo, com cerca de 100 assinaturas para nós demonstrarmos esta força e apoio do parlamento brasileiro, ao Estado de Israel, ao refúgio do povo judeu, ao local em que os judeus deveriam poder viver em paz, deveriam se sentir seguros e muita gente ainda, infelizmente, prega o fim do Estado de Israel, como é o caso de gente extremista, terrorista, como o Hamas e o Hezbollah, que pregam abertamente a destruição do povo de Israel e do Estado de Israel. Portanto, quero deixar esse breve vídeo aqui com vocês, dizer que nós vamos acompanhar de perto esse conflito e já há imagens, inclusive se o editor quiser colocar, claro, borrando as imagens, porque são imagens muito chocantes de sequestros, dos bombardeios, dos tiroteios, coisas que nós repudiamos completamente, mas que servem para ilustrar o quão terrível é a guerra, o quão odiável é a guerra, o quão rejeitável é a guerra, o quanto a gente deve repudiar com todas as nossas forças e lutar para que haja paz para o povo de Israel e para que haja paz no mundo, nesse momento que a gente vive tantos conflitos geopolíticos que tem partido, que tem escalado para conflitos armados. Então, toda a minha solidariedade ao povo judeu, ao povo de Israel e ao Estado de Israel. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.